Música É, aqui começa a aparecer mais esses cavaleiros do Vendrick, porque eles estão guardando o corpo dele, né? Claro Uou, nossa, deu uma... a sombra do rolo lá dentro, deu... carregou do nada Ah, quer saber, tchau, eu tava preso ali, droga Uh, esses caras com essa... com esses escudos é muito engraçado, mano Tanto que eles adotaram uma arma igual a essa praticamente no Dark Souls 3, né? Ok, esses caras... caraca, eu tô falando, o Vendrick tem que ir atrás de guarda-costas e guerreiros melhores, viu? Uh, essa parte é interessante Eu fiquei muito tempo farmando set dessas mulheres aqui, porque eu acho muito nada Oh, droga, tem que ver nada Vocês são fortinhas, hein? Ah, eu vou morrer Eu achei que elas iam ser bem mais fracas do que eu tava imaginando Vamos então na moralzinha, é... matando um por um ali Pelo menos os dois guerreiros da porta e o cara do escudo já deu pra ver que dá pra passar deles Na verdade eu quero matar eles, só que... eles ficam... Isso, é isso que eu queria que vocês fizessem, obrigado Eu lembro também que eu fiquei um tempão É... farmando essa... esses escudos Porque é muito bom Eles absorvem um dano absurdo Tá, aquele cara da porta ali entra? Aqui não entra Au! Nossa, deu nada de dano Acho que ele não entra, né? Tá, deixa eu matar esses hollows antes... antes... eles vão me encher o saco Ua! Como que você sobreviveu, cara? Se eu vou pegar em cheio essa magia, parece que não dá nada de dano Eu persuo isso daí, não é? O nome da magia no carro, né? Ah, você tá de sacanagem É, elas não dão nada de dano, que bizarro É, essa daí eu já não sei, né? Que magia é essa? Ai, ai, ai Caraca, minha filha Você faz tudo mesmo? É... Raio Dark Sorcerer Você faz tudo Engraçado que ela não dá quase nada de dano, né? O que me matou ali mesmo foi a... o fato que eu tava envenenado Se o set delas dropar, eu vou usar Porque Fashion Souls é muito mais importante do que a build, no caso Caraca, eu tô com 40 mil de almas agora que eu percebi Chegando a próxima bonfire, eu vou voltar lá pra upar É, o cajado delas não me interessa muito E aqui que aparece aquele NPC falando pra eu não reproduzir luz, não é? Ou produzir luz, sei lá Não emita luz Isso Eu achei muito interessante essa parada, na primeira vez que eu cheguei aqui, cara Porque esses caras não te atacam, né? E esse NPC fala com você Eu sou Agdain Guardiã da Cript Quantos mortos restam aqui em paz Light Só agitam Eu sou um finito Nós gravamos a morte e assistimos ao morto Essa tarefa foi dada para mim Por quem nos deu a primeira morte Quantos souls restam aqui Some were rich Others poor Did you come for him? You will find him Many castle servants and the like have come But they rest here now But they rest here now He's not in the mood for company In the past In the past Humans were one with the dark The former king of life He feared humans Feared that they would How queer you humans How you go on? This place is welcome to all For what death is equitable Accepting We will all one day be welcomed by her and break Tell me what you desire É, a morte é imparcial É isso aí Nossa, ele vende mais um vórtice Caraca, eu já tenho dois Ele também vende mais uma lança de almas Ah, não vou comprar nada dele não Não, deixa quieto Opa Só porque eu não comprei nada, cara Esse lugar é muito escuro Não é tão escuro quanto As catacumbas do Dark Souls 1 Porque o caminho tá bem óbvio, né Mas Ainda assim Tá, vamos voltar lá pra Majula E dar uma alpada Eu também tenho a alma do demônio da Da música lá Demon of Song Pra poder usar Eu acho que ele deve dar alguma magia Ah, inclusive é claro Eu também liberei a Ornifex Porque é ela que vende a Que troca a alma lá do Do Sif Com Pra essa espada Peraí, peraí, peraí Caraca, minha filha Você não tá vendendo ainda Eu tenho quatro, né É Então A partir de agora Eu não tenho Nada muito importante Pra upar Com exceção da resistência Aqui pra poder Pegar um pouquinho De agilidade No caso Porque de resto Eu tô tranquilo Eu poderia A questão do meu peso Pra poder aumentar A defesa física Mas Não importa muito Também Por eu estar jogando de mago Eu dependo muito Da minha esquiva Então por isso que Aumentar o agility É mais importante Nesse caso Dá pra quebrar Essas paradas Porque esses Ah, tem uns esqueletos Aqui Essas estruturas Que faz Esses caras Dar respawn Eu acho Ok Você vai desaparecer Ou não vai Caramba Que magia Grande Belo plano Em cara Tá Deixa eu vazar Daqui logo Eu não quero Treta com vocês Peraí Deixa eu fazer um negócio Aqui Volta, volta, volta Tem uma escada Aqui Não tem como Subir Mas Aqueles caras Só aparecem Quando esse sino É tocado Não é Opa Ou sou petrificado Ou não Ou sou petrificado De dragão Ótimo Pra mim Opa A moonlight Aqui Vamos lá Minha filha Dropa sua roupa Au Seu ataque físico Até que é meio forte Titanita Cintilante Pronto Meu cajado Está no nível máximo Agora Só que depois Eu upo ele Vamos pra cá Primeiro Tem uma parede Falsa aqui Não tem? Não tem Ai caraca Sério Vai aparecer mais um? Não Avalen Ok Bela animação Tá Tem dois Tem esses dois caras Aqui com o escudo Vamos lá Meus filhos Vai Droga Eu preciso Que algum de vocês Saia do caminho Por favor Seria uma boa Ah Vocês nem são Tão resistentes Aê Ele dropou um escudo 16 Nem é tão pesado 16 quilos Eu já vi escudos maiores Uma coisa boa também É que a A Moonlight Só pesa 8 quilos Então deu pra mim Usar de boa Ah tá Essa parte é complicada Vamos lá Calma Calma Muita calma nessa hora Porque eu preciso Ir em um lugar Bem específico Pra poder girar um negócio Que não é aqui Mas eu já tô aqui Tem uma parede falsa Aqui né Não Falsa não Tem uma parede Pra usar Porta de falhas Caraca velho Caramba Deve ser aqui Aqui mesmo Eu poderia ir pra cima Do Velstat Agora Porém Eu deixei uma porrada De coisa pra trás Ali Mas não importa Vambora Vamos enfrentar o Velstat Vai Deixa eu voltar Pra Majula Só pra Terminar de upar Esse meu Meu cajado Eu preciso Ah delícia Mais cinco É isso aí Agora sim Vamos testar então Esse cajado Fudiroso aqui Em cima do Velstat Velstat é um chefe Que eu gosto muito Na parte do design Pelo menos É só que antes De chegar nele Eu preciso Passar por esse Corredor polonês Aqui Então vamos lá Tem um baú Aqui Não tem Tem Nossa Eu nunca tinha reparado Essas estátuas De ponta cabeça Uh Achei que eu Que tinha tocado O sino Sem querer Mas não Vai tocar o sino Não Se esses caras Tocarem o sino Ali Aqueles caras Encapuzados Aparecem E Aqui literalmente Vira um corredor Polonês Então Ué Mais um Apareceu Alguém Tô Que A versão Escola Mudou Como Você Funciona Ou Alguém Tô Consenando Da onde Você surgiu Cara Droga Tá Vamos ter Ninguém Ninguém percebe Ninguém me percebe Por favor Obrigado Só tô Visitando É um tour Tem um Dragon Rider Aqui É claro que tem Tá Pelo menos Essa corrida Pro boss Não vai ser Tão Irritante Como as Outras Como deu Pra ver E aqui Temos O Velstat O Velstat E o Raimi O Filminite Ele é Uma dupla Muito Interessante Teria sido Muito Melhor Se No final Do jogo A gente Enfrentasse Os Dois Juntos Em vez Daquele Trone Watcher E Defender Seria Uma dupla Muito Mais Icônica Pelo Menos Ai Caraca Ele tem esse ataque de costas Pode começar Tem uma hora que ele vai começar a balançar o sino ali Não é? E aí Eu posso atacar ele de boa Não posso? Eu me lembro eu posso Dá bastante danos ali Não Não vale muito a pena Ai Péssima Hora Para usar magia E aí Eu posso atacar Se você é um daqueles caras, você tem que rolar pra cima dele. Se você rolar pra longe, esquece. Tchau, Gostati. Nossa, quase que eu morro ainda. Se eu ficar olhando pra trás, a Firekeeper brota do nada ali. Quebrando a magia do jogo, hein? Anel do Rei, pronto, peguei. Nada aconteceu. Tá, eu não vou enfrentar o Vendrick agora porque... Eu só tenho uma alma de gigante, então daqui a pouco eu volto. Beleza? O que é aquilo ali? São buracos que a luz do... Sei lá. Esse rei é o símbolo do rei. Use-o para ganhar passagem, através do rei do rei. E vencer mais um dia sem ele. O rei está morto. Mas está mesmo, né? Au. Caraca, vocês entram aqui dentro? Ah, não. Ou entram, né? Sei lá. Ok, pegamos o anel do rei. Agora a gente pode abrir aquelas porras. A gente pode literalmente ir pro final do jogo, mas... Não vai dar pra zerar ainda. Ou vai? Não. Não. A Naxandra aparece... Só quando eu faço alguma coisa, não é? Eu posso enfrentar o Trone Watcher e o Defender agora. Disso eu tenho certeza. Agora ela vende uma porrada de coisa. Eu quero um possuo petrificado, peraí. Quantos que eu preciso? Mais dois. Ah, caraca, são cinco agora. Eu pensei que poderia ser um slab, mas nem é. Ok. Não. Não. Não, não. 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 Ahn. Uh, alma do Velestat é negra. 15.000 almas... E do demônio da canção, que eu tinha esquecido de usar. Doze mil... O que é isso? Ok, agora nós vamos pra cá. Bifurcação das ruínas aqui. E nós vamos agora seguir em direção ao castelo, a fortaleza do Aldia. E nós vamos pra cá.